Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje vamos dar continuidade nos nossos pokémons e mais uma vez vocês já sabem, é da cor azul. E aproveitando, vou pedir para vocês comentarem aqui no vídeo qual a próxima cor dos pokémons que a gente tem que desenhar nos próximos vídeos quando a gente finalizar os de predominância em cor azul. Então comenta aqui, qual vocês acham que tem que ser essa predominância? Lembrando que a gente já fez os das cores rosa e agora a gente está fazendo todos que tem azul ou predominância na cor azul. Então comenta qual a próxima cor, lembra aí de ser um que não tenha tantos pokémons, né? E após a vinheta acompanhe o passo a passo do pokémon do vídeo de hoje e solta a vinheta! E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal